Música Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de São Paulo, o debate sobre a reforma da Previdência. O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, participa do evento. Acompanhe. Depois das eleições. Mas essa transmissão é feita pela TV Estadão, pelo Youtube, também pelo Facebook, se acompanha pelo portal estadão.com.br e também pela TV NBR. E estou com quatro convidados aqui que passo a apresentar agora aí. E lembrando que você pode interagir com a gente, daqui a pouco vamos colocar também perguntas dos internautas. Nosso primeiro convidado que eu anuncio é Marcelo Caetano, que é o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Obrigado pela presença, secretário. Também conosco três especialistas. José Roberto Savoia, que é professor da FEA USP. Agradecemos sua presença, professor. Nelson Marconi, da Escola de Economia da FGV São Paulo. Também obrigado pela presença. E completando aqui o nosso time de analistas e debatedores, o professor Otto Nogami, do INSPER. Obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço o convidado. Vamos começar aqui com o secretário Marcelo Caetano. Secretário, daquele projeto inicial, se falava numa economia de 800 bilhões até em 10 anos, né? Lógico que o processo político tem uma outra lógica. A lógica dos políticos é diferente, acho que da lógica de todos nós aqui. O que sobra efetivamente da reforma da Previdência e como é que o senhor vê o que está sobrando? É importante colocar, quando se analisa a reforma da Previdência, não somente questões fiscais, questões de quanto se economiza, mas tem outros fundamentos por trás. E um fundamento muito importante por trás dessa reforma da Previdência é a igualdade. Então, daqui para frente, com essa reforma aprovada, não faz mais diferença se a pessoa ocupa um cargo eletivo, como senador, deputado, ou é um funcionário público de um salário mais alto, como juiz, desembargador, promotor, ou trabalha no setor privado com um salário mais baixo. Quer dizer, as regras previdenciárias vão ser as mesmas. Claro que o juiz vai ter uma aposentadoria maior, porque o salário dele é maior do que alguém que trabalha no setor privado com um salário mais baixo. Mas não porque as regras dele vão ser mais benéficas em relação ao trabalhador do setor privado. Então, isso é muito importante. É um ponto fundamental, que é quebrar privilégios. Obter as economias por meio da quebra de privilégios por tratar as pessoas de modo igualitário. Agora, veja, a gente quer obter igualdade por meio da reforma da Previdência, sim. Agora, a reforma da Previdência, ela tem que levar em conta a própria solvência, a sustentabilidade das contas da Previdência. Por quê? Tal como uma casa de uma família, se o dinheiro que sai começa a ser maior que o dinheiro que entra todo mês, isso não se sustenta. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, 2017, o rombo, o buraco da Previdência como um todo, somando aí o INSS e o Serviço Público da União, nem estou contando estados e municípios, que também tem um rombo grande, já deu 268 bilhões de reais, 268 bilhões de reais. Só em 2017. Só em 2017. Quer dizer, se a gente for considerar, eles até conhecem esse assunto melhor do que eu, de repente o valor de uma empresa como a Petrobras, claro que varia um pouco, que a ação varia, o preço varia um pouco de dia para dia, mas deve estar por aí se não é mais baixo que isso. Então, quer dizer, um buraco de um ano, de um ano, na Previdência compra a maior empresa do país ou fica uma coisa próxima a isso. Só no ano passado, o déficit da Previdência, comparando 16 com 17, aumentou em mais de 40 bilhões de reais. Então, às vezes a gente fica discutindo, ah, está faltando um bilhão para a ciência e tecnologia, se tivesse mais três bilhões para a educação. E, de fato, existem essas demandas, mais de 5 bilhões para a saúde. Mas, veja, só a Previdência, entre 16 e 17, só o déficit dela aumentou em 42 bilhões. O 268 foi o tamanho do déficit como um todo. Então, veja, a gente necessita, sim, fazer uma reforma da Previdência para ter contas equilibradas. Senão, não vai adiantar, ah, vou querer dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a estrada, que não vai ter, porque vai ficar com orçamento totalmente dedicado às questões da Previdência. Essa reforma ainda mantém uma economia relevante. Então, só no INSS, a economia obtida, a medida que a gente está usando nos próximos 10 anos, alcança uma economia na faixa de 500 bilhões de reais. E no INSS, e no Serviço Público Federal, alguma coisa na faixa de 88 bilhões de reais. Então, quer dizer, uma economia aí próxima, um pouco menos, 600 bilhões de reais, é obtida por meio dessa reforma da Previdência, que é essencial. Essa reforma da Previdência para quê? Para dar sustentabilidade fiscal, para a gente ter um ambiente que consolide uma responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a gente só vai conseguir ter responsabilidade social, garantir o pagamento das pessoas mais carentes, se as contas estiverem equilibradas. Então, a responsabilidade social é extremamente relevante, é um fim em si, mas só vai conseguir ser obtido se a gente tiver a responsabilidade fiscal. Só ressaltando, secretário, quer dizer, hoje está em torno de 600, a economia prevista. Sim, somados dois. O processo de negociação continua. E por mais que caia, vamos supor que caia ainda mais essa economia, ainda vai ser mais do que, se a gente fizer a conta aí, do que os quase 270 bilhões de rombo agora só no ano de 2017. Sim, sim. Bom, eu quero até colocar aqui para os nossos outros convidados, para que possam também interagir com o secretário. Fiquem à vontade também. Mas eu queria começar pelo professor Savoia. Talvez o secretário... O secretário não é um negociador direto politicamente, né? Mas ele está ali contando os votos também. O que o senhor pode falar para os políticos, se o senhor fosse falar para eles, a respeito da necessidade da reforma da Previdência, que argumentos poderiam ser utilizados de uma forma que pudesse talvez convencê-los dessa necessidade, professor? Bom, existe um grupo muito responsável e com um sentido de urgência, né? Que percebe o país com essa característica e que realmente sabe que a reforma da Previdência vem trazer um equilíbrio maior para as contas, vem garantir a continuidade de pagamentos. Nós não teremos sobressaltos aí de falta de pagamento de pensões ou de aposentadorias, que é um risco que até podemos correr, mas principalmente que essa é uma questão inadiável. É uma questão que, se não ocorre nesse governo, terá que forçosamente ir para a pauta num próximo governo. E também que não é a única reforma. Quer dizer, nós teremos que avançar posteriormente, em cinco anos, em algum prazo médio prazo, com mudanças também no sentido de equalizar outros parâmetros da nossa Previdência. O governo foi, localizou num grupo, nós vamos precisar posteriormente rever a questão dos militares e, principalmente, hoje, quem acompanha as outras áreas percebe que os regimes próprios, eles terão que sofrer alterações mais intensas para poder garantir a sua solvência. Os problemas que nós tivemos nos últimos meses foram em regimes próprios, de estados que sofreram. E o Rio de Janeiro, como um exemplo, né? Exatamente. É isso que nós estamos buscando evitar. E essa dificuldade dos estados não é localizada. Ela pode se ampliar para outros entes e isso, forçosamente, levará aquelas bancadas a buscarem uma solução. A solução está sendo encaminhada agora. E é uma solução com todo o cuidado para que não seja traumática. É uma negociação muito interessante até o momento. Antes de eu passar a palavra para os dois outros convidados, só saber do secretário, Marcelo Caetano, tem fôlego de quanto tempo essa proposta se for do jeito que está hoje lá na Câmara? Essa proposta, tal como apresentada ontem na emenda aglutinativa, pelas nossas contas, daria algo como uns dois mandatos, uns dez anos de sustentação. Não é uma reforma definitiva, mas é um passo muito importante na direção correta. Muito bem. Bom, a gente já está vendo algumas mudanças que o secretário já está começando a elencar aqui. Queria saber do professor Marconi a sua avaliação da relevância dessa proposta hoje diante do rombo que a gente tem notado já sistemático de vários anos na Previdência Social, professor. É. Realmente, a reforma mais importante que a gente tem a fazer, que era mais importante, inclusive, do que a dos tetos que o governo fez no começo, era a da Previdência. Teria que ser a primeira, senhor. Teria que ser a primeira, até pelo momento político, até porque você colocar um teto e não fazer a reforma da Previdência, não adianta nada, porque você tem uma despesa crescente, um teto aqui que vai comprimir todo o resto, que foi um pouco o que o secretário estava falando, inclusive. Enfim, era justamente a reforma efetiva para o governo conseguir diminuir os gastos. Ele inverteu politicamente essa pauta, tal, enfim. E agora eu acho que é um momento difícil para conseguir se aprovar a reforma agora, dado o cenário político, tal, a proximidade de eleições, o próprio presidente talvez seja candidato, o ministro da Fazenda seja candidato. Então, os outros também podem vir a ser candidatos, não sei se estão tão interessados nisso. Mas, enfim, isso é do ponto de vista político. Do ponto de vista estritamente econômico, e do ponto de vista não só econômico, mas demográfico, social, a reforma é muito importante. Ela pode estancar o crescimento dos gastos, mas, de toda forma, como o secretário está falando agora, ela também é uma reforma provisória. Então, quer dizer, ainda que se faça essa reforma agora, que ela é importante, emergencial, a gente vai ter que pensar em uma estrutura definitiva, talvez, de reforma da Previdência. E eu acho que o modelo vai ter que ser um pouco diferente desse. eu acho que a gente vai ter que pensar em alguma coisa, como para hoje, por exemplo, todo mundo que está na Previdência rural ou que tem uma renda muito baixa, dá uma garantia de renda para essas pessoas no futuro, vai ter que se pensar nisso de alguma forma, como a Fórmula Fonte de Receita. Uma certa faixa pode ser até o regime que hoje é, mas que a própria Constituição coloca uma regra que deixe flexível, à medida que avance a expectativa de vida, você também possa mexer nas regras da Previdência automaticamente, e vai ter que, em algum momento, ter uma boa parte da aposentadoria hoje, que vai ter que ser por capitalização. Senão, nós vamos passar a cada cinco anos, dez anos, como o secretário está falando, um desgaste muito forte para ficar apresentando mudanças. E, infelizmente, eu entendo o movimento político, para negociar, algumas regras caíram. E uma regra que eu acho que era muito importante para estancar agora o crescimento, além da idade mínima, como o secretário sabe, está defendendo essa regra, e que caiu, infelizmente, é aquela regra que iguala os reajustes de servidores ativos e inativos. Quer dizer, todos os reajustes que você dá para um servidor ativo, a Constituição determina que deve ser também repassada para os inativos. Então, quer dizer, além de você ter aposentadoria integral, isso, logicamente, para quem é mais antigo, para os servidores novos, isso já está resolvido há algum tempo, para os servidores mais novos. Mas, para quem é mais antigo, além de ter aposentadoria integral, você tem também esses reajustes. Então, quer dizer, são coisas que, infelizmente, agora, não vão conseguir ser aprovadas, até pelo processo de negociação no Congresso, mas que, mais para frente, vão ter que voltar à baila de novo. A gente conclui essa primeira rodada. Eu vou voltar já já a palavra para o secretário. Professor Nogami, qual a leitura que o senhor tem dessa reforma agora, do jeito que está, considerando que ela ainda pode sofrer alterações, o próprio secretário diz, no processo legislativo? Essa questão com relação à reforma previdenciária, esse é um assunto que está em pauta já desde o início da década de 80. Então, vai governo, vem governo, sempre se toca nessa questão. Por quê? É inevitável, conforme foi colocado, que, à medida que a expectativa de vida da população aumenta, o próprio regime previdenciário tem que passar por uma série de revisões para se adequar à nova realidade. À medida que isso não é feito, e, à medida que isso é deixado no segundo plano, lógico que, com o passar do tempo, o problema tende somente a se agravar. E chegamos num momento, infelizmente, num momento de crise, num momento de recessão, onde o aspecto arrecadatório do governo despenca. Então, lógico que, assustadoramente, quando a gente pega os dados com relação a 2017, as transferências previdenciárias, o pagamento de benefícios, ele chega a 48% da receita líquida do governo. Então, isso é um aspecto que é extremamente, que vulnerabiliza as contas do governo. Imaginando 50% indo só para pagamento de aposentadoria. E aquilo que foi colocado também numa projeção simples, o secretário salientou talvez duas gestões, em dois governos, mas a projeção está indicando que corremos o risco. Claro, a economia vai resgatar o processo de crescimento, mas se, eventualmente, nós mantivéssemos esse cenário, 2020, toda receita líquida do governo seria destinada para pagamento de benefícios previdenciários. E aí, como é que o governo se sustenta? Então, esse... 2020 são dois anos. Pois é. Então, esse é o aspecto mais crítico. Esse é o aspecto mais crítico. Então, na verdade, a solução, a proposta dessa reforma previdenciária no seu molde original é exatamente para quê? Para minimizar todo esse risco latente que paira aí sobre a sociedade. Então, a solução técnica foi apresentada e é extremamente importante e emergencial. Agora, só terminando, né? E a grande questão é que existe essa solução técnica, mas falta vontade política. Então, e como vários exemplos que nós temos aqui na nossa economia, o lado político é que, muitas vezes, impede até a própria retomada do processo de crescimento econômico. Vou começar a dar um pouco de vazão também para as dúvidas dos internautas. Acho que, por onde o senhor passa, deve ouvir muito essa pergunta, né, secretário? Mas, em grande escala, a que mais chega é porque... porque não se cobra dos grandes devedores da Previdência. A gente sabe até que tem devedores que nem existem mais, né, que faliram. Companhias aéreas, se a gente for fazer um levantamento, vai dar muito devedor. Mas, por favor, é uma questão importante de vários internautas aí. Vamos lá. Essa resposta é um pouco mais longa, tá? Primeiro, o problema da Previdência, falando uma linguagem mais técnica, depois eu simplifico mais. É um problema de fluxo, não é um problema de estoque. O que eu quero dizer com isso, falando mais simplificadamente? Se eu tenho uma família que o dinheiro que sai é maior que o dinheiro que entra, aí, digamos, ela ganha, sei lá, somando a renda da família como um todo, dá 3 mil reais, ela gasta 4 mil, fica saindo mil reais todo mês, não vai adiantar muito ela ter 5 mil reais guardado. Vai dar 5 meses aquele dinheiro ali. Então, veja, existe dívida ativa previdenciária? Existe. Mas, se for pegar, não paga um ano essa dívida ativa previdenciária comparativamente ao valor dos benefícios que paga. Então, é essa a comparação. Se eu estou com o dinheiro saindo e entrando e sempre o dinheiro que sai fica maior que o dinheiro que entra, a não ser que você tenha uma quantidade de ativos gigantesca, não vai dar para pagar. Então, esse é um problema da Previdência. Em linguagem mais técnica, é um problema de fluxo, dinheiro que sai é maior que o dinheiro que entra e não um problema de estoque que você tem um tanto acumulado. Depois, parece até que o governo não cobra. Se tem uma área que o governo é eficiente, pode perguntar a qualquer um aqui ou quem está ouvindo, não sei o que, é cobrança. As pessoas, de repente, podem até reclamar de uma eficiência, de algum serviço, mas que o governo lhe cobra bem, lhe cobra bem. Deixa de pagar imposto para você ver o que vai acontecer. Então, veja, é a mesma coisa que acontece. Agora, às vezes tem dívida, tem, mas muito, claro, não é toda. Mas, muito dessa dívida, é o que você falou, é a empresa aérea que já faliu. Vamos pegar a dívida lá da Transbrasil, da VAR, da VASP, três grandes aí. Banco que faliu, jornais também, Gazeta Mercantil, que não existe, mas não vai. Claro que não é só isso. E outra questão também que existe é que muita dessa dívida também está em contestação judicial. Entendeu? Então, tem um processo de judicialização que também ocorre aí por trás. Então, não adianta, a gente tem um problema estrutural e veja, se houvesse soluções fáceis, obviamente que eu, como um, dois condutores técnicos, eu não ia propor uma reforma da Previdência nesse grau de abrangência, eu que estou falando da equipe técnica, se a solução fosse essa, o ouvinte, o telespectador, tem que ficar cuidado, assim, tomar cuidado com muita mentira que rola na internet. Dívida ativa, de fato, ocorre. Mas, por exemplo, eu peguei um panfleto de um grande partido político afirmando que, para solucionar o déficit da Previdência, tinha que aumentar o gasto previdenciário. Falou em outras palavras. Quer dizer, não, aumenta o valor do benefício, isso vai estimular a economia, vai trazer arrecadação. Gente, se isso fosse a solução, você já trabalhou no governo, é claro que a gente proporia isso, porque aí está o melhor do mundo, paga mais para todo mundo, gasta mais, e gastando mais, você vai arrecadar mais, vai comprar. Isso é mentira. E várias mentiras se espalham na internet. Várias mentiras se espalham na internet. Ouvi dizer, por exemplo, lá na internet, o benefício de prestação continuada vai acabar, é mentira. É o contrário. O BPC, benefício de prestação continuada, BPC, é mentira, não está mudando nada. Rural. Não muda nada. O Nelson até colocou, não muda nada. Em relação a isso, quer dizer, você até colocou como algo que necessita de ajuste, mas enfim, se viu dentro da conjuntura política e econômica atual e também dentro, se fizer um ajuste, que esses ajustes se façam, que esses casos, a gente perca a economia, que isso venha a se direcionar para a população mais carente, então, vamos preservar o rural, vamos preservar o BPC e vamos quebrar privilégios. Então, um dos pontos que a gente até entra bastante em discussão é essa, que ainda tem esse debate, essa questão de servidor, de regra de transição, então, quer dizer, a gente tem que levar em consideração não só o lado fiscal, como você colocou, mas igualdade também. Se a gente faz uma alteração em relação a um propósito original que tinha uma vida bem mais longa, quer dizer, que essas alterações sejam feitas para beneficiar a população mais carente, não para perpetuar desigualdades existentes ou até criar desigualdades que nem existem. Então, isso tem que ser muito levado em consideração. E só retomando um ponto, o professor Otto, que colocou há pouco, essa reforma, ela é uma reforma preventiva, quer dizer, eu desde criança, ouço um ditado que prevenir é melhor que remediar. Essa reforma faz isso. Quer dizer, se a gente não fizer nada, olha a Grécia, olha a Portugal, não precisa ir para a Europa, não, não precisa atravessar oceano, atravessar a hemisféria, não, vai para estados aqui do Brasil, quer dizer, atrasa pagamento, parcela pagamento, quer dizer, a gente está fazendo uma reforma justamente para impedir que isso ocorra, né, então é como um problema estrutural que você tem num prédio, alguma coisa assim, quer dizer, se eu observo que tem um problema estrutural, aí, ah, tem lá, então vamos lá, vamos fazer agora duas horas, uma tarde, o pessoal sai lá e resolve aquilo, se empurra, empurra, aí a casa cai, você tem que reconstruir tudo, né, então, quer dizer, é muito melhor prevenir que remediar, a gente já tem tempo para isso, mas nós não temos muito tempo. Deixa eu aproveitar então para saber, porque a outra pergunta recorrente aqui dos nossos internautas é sobre os militares também, vocês mesmos já citaram aqui que não entrou, eles não entraram nesse primeiro momento, agora, ainda tem uma dúvida de muitos deles falando dos políticos, na verdade, os políticos estão incluídos aí. políticos estão totalmente incluídos nessa reforma, quer dizer, o político vai entrar no posto do INSS para requerer a sua aposentadoria, assim como um motorista de ônibus, quer dizer, um secretário, uma secretária, não faz diferença, tá, claro que, veja, essa é uma reforma que preserva o direito adquirido, então, eu não vou voltar para trás, né, falar, você se aposentou antes com uma regra, agora essa regra não vale mais, então, volta a trabalho, não existe isso, a gente ainda tem condição de fazer isso, tá, então, veja, então a gente está fazendo uma reforma que preserva o direito adquirido, então, se o sujeito já está aposentado, no INSS, no serviço público, ou mesmo aqueles que não estão se aposentando, não estão aposentados, mas que já completaram todas as condições de acesso à sua aposentadoria, para essas pessoas nada muda, então, independentemente se é ser do INSS, ser político, ser funcionário público, não muda nada. os militares, os militares, tem uma questão técnica, jurídica, que é importante se ressalvar, militar não é tema constitucional, militar é tema legal, tem uma característica de tecnilidade jurídica, mas de fato isso ocorre, então, veja, como a Previdência Militar não é um tema constitucional, não faria sentido a gente fazer uma reforma constitucional, para incluir os militares lá, não quer dizer que o tema não esteja em discussão, há uma discussão do Ministério do Planejamento, justamente com o Ministério da Defesa, de um debate, mas para que isso seja feito por meio legal, mas não constitucional. Daqui a pouco a gente registra mais perguntas, eu queria saber dos nossos outros três debatedores, o secretário tem que lidar com o dia a dia, a prática do dia a dia, que tem as limitações ali, do poder público, da própria negociação, que embora possa não ser a sua linha de frente, acaba sendo um pouquinho também, essa reforma poderia ser mais ousada na avaliação de vocês, vocês têm alguma crítica a fazer a esse modelo que está sendo proposto? Eu queria começar aí pelo professor Savoia. Existe um, na cabeça de todo mundo que estuda a Previdência há muito tempo, existe uma reforma ideal, e existem variantes dela, até mudanças mais estruturais sobre como seria a Previdência. Você citou há pouco a ideia de aumentar a capitalização, que seria um caminho que muitos países estão seguindo. Agora, quando você passa pelo governo, você acaba percebendo que o ótimo, o ótimo, ele sai às vezes do trilho do que é ideal, você tem todo um ambiente, você tem que criar consensos, e no Brasil é muito difícil você criar consensos em torno da Previdência, que sejam no sentido de disciplinar. Consensos em torno de melhorar benefícios, de aumentar gastos, eles são facilmente construídos. Então, é uma sociedade que é extremamente generosa, mas que, por outro lado, penaliza, como hoje já está penalizando, os gastos com saúde, nós temos reflexo, inclusive, na educação, e, se você olhar, os gastos nessas duas áreas, eles estão crescendo também e os recursos estão sendo, em parte, mobilizados para a Previdência. Então, é uma situação muito difícil no governo que o cobertor ficou curto. Nós vamos ter que ajustar isso daí. Eu diria que, dentro de todas as... Aquele primeiro projeto, que foi o projeto, vamos chamar assim, mais completo, ele teria, assim, um alcance fantástico. Mas, nós não estávamos preparados ainda para esse momento. Só para relembrar, acho que, alguns pontos importantes daquele primeiro, o tempo mínimo de contribuição era de 25 anos, né? 25 anos. Você criava regras diferentes para o rural e assim por diante. E aí, você percebe que isso, a sociedade não está preparada para isso. Ela está preparada para algumas outras mudanças. Inclusive, eu acho que o processo de negociação foi um processo muito bem estruturado. Talvez, a população demorou muito para formar a sua opinião sobre a Previdência. Essa opinião sofreu muito um ataque de notícias falsas e coisas que não faziam muito sentido. Muito bem. Eu vou pedir agora, nessa rodada, as opiniões também. se vocês têm alguma restrição, alguma crítica a esse projeto que está sendo negociado lá na Câmara. Professor Marconi, por favor. Veja bem, eu acho que dado o momento que a gente está falando antes político, eu acho que esse realmente é o possível. Eu concordo. O Saboia falou que é um ótimo inimigo, no bom caso do governo, a gente pode ter um modelo acadêmico ou um modelo teórico na cabeça, que seja o mais perfeito, mas a vida política não é assim. A política é sempre negociação e você vai chegar no que é aquilo que é possível e que é bom dentro do possível. O que eu acho é que, no começo, o governo estava misturando coisas um pouco diferentes na reforma. Eu cheguei até num debate que a gente teve, que eu fui secretário participando, um ano atrás, eu tinha falado, olha, eu acho que tem uma parte da reforma aí que o governo tem que separar, que é essa parte da aposentadoria rural, tal, etc. E eu acho que aí é difícil até, politicamente e socialmente, você mexer muito diferente. É aquilo que eu estava falando no começo. Você precisa dar uma proteção maior para esse grupo. Agora, o governo... E são coisas diferentes. A aposentadoria rural, a dos servidores e a chamada aposentadoria urbana, ainda que você tente unificar as regras o máximo possível, como são pessoas, grupos com características um pouco diferentes, é difícil. É mais fácil unificar o urbano com a dos servidores do que a rural. E eu acho que o governo, no começo, ele tentou fazer tudo isso junto e aí teve uma resistência política muito forte. Agora, eu acho que está certo ele em separar. Como o secretário mesmo está falando, vai preservar o BPC, vai mexer em nada da regra da rural agora, vai tentar, na verdade, agora fazer o que é possível, que é essa mudança nas regras de transição, na idade mínima, alguma coisa no tempo de contribuição, tal, tudo mais, e no valor do benefício, inclusive, que estava muito apertado naquela proposta. Então, quer dizer, tem coisas que acho que o governo pisou mais forte e coisas que pisou menos. Agora, ele quis pisar mais forte nos servidores, quer dizer, não pisar, desculpe, não é pisar no sentido... Não no sentido. Pisar no acelerador, eu estou falando, está certo? Pisar no que eu quis dizer, acelerar mais forte, tudo bem. Mas o problema é que agora, o momento político é muito difícil para conseguir uma reforma mais ousada. Mas eu acho que você tem que ter isso como lição, que tem que separar um pouco, que são coisas diferentes e tentar juntar mais aquilo que é possível, tudo bem. Professor Nogano? E eu ia para um outro caminho. Desculpe colocar dessa maneira, mas eu acho que, afinal de contas, é um debate, então precisamos deixar as ideias um pouco mais expostas. O grande questionamento que eu sempre faço é por que a Previdência é responsabilidade do governo? Por que o governo é que tem que cuidar do futuro das pessoas? Então, fica sempre aquela ideia ou aquela impressão de um Estado ainda paternalista. Será que isso daí não poderia ser, de alguma maneira, ao longo do tempo, ser transferido para a iniciativa privada? Por quê? Porque essa contaminação do sistema previdenciário com relação ao fluxo de caixa normal do governo é muito grande. E isso acaba tirando, indiretamente, todo um bem-estar da sociedade, exatamente conforme foi colocado, pela falta de investimentos em educação, em saúde, em segurança, em mobilidade urbana. E nós sabemos, e pelo menos os dados estatísticos e históricos mostram, que à medida que o sistema previdenciário está na mão da iniciativa privada, ela é competente. Ela funciona. Ela dificilmente passa por momentos críticos como essa que o nosso sistema previdenciário vive hoje. Só estou colocando, pensando alto. E, por outro lado, vamos imaginar a manutenção do Estado nessa gestão do futuro das pessoas. Excelente. Será que não seria o momento de nós pensarmos num sistema previdenciário único, com regras únicas, e a especificidade de cada área ou de cada grupo ser tratado através de legislações complementares ou por regras complementares, com sistemas de contribuição ou de distribuição dos benefícios diferentes. Mas você teria uma base, uma base que trata todos de maneira equalitária. É para o longo prazo, né? Tem que ser uma visão de longo prazo. Eu acho que, no momento de repensar o modelo previdenciário, eu acho que são questões que devem começar a ser contempladas. Bom, quero colocar mais uma questão aqui importante, que a gente ouve muito falar. Até é curioso que foi uma internauta que foi fazendo essa pergunta, a Carolina Cardoso Valim. É uma questão muito técnica, mas que remete a gente para um problema prático da Previdência. São três letrinhas. É DRU, né? A desvinculação de receitas da União. Quer dizer, tem dinheiro da Previdência sendo desvinculado, por assim dizer, acho que da Previdência, para ir para outros setores. Isso muda com a reforma, secretário? A reforma, ela acaba com a DRU. Acaba com a DRU. Que é 30% do manejamento. Mas veja só, é uma questão bem técnica, tá? Existe a Previdência Social, que Previdência basicamente é o quê? Você está pagando aposentadoria, pensão, salário de maternidade, auxílio-doença, né? Mas só que o conceito de Seguridade Social é um conceito mais amplo que o conceito de Previdência. Inclui também assistência, então, Bolsa Família, ou mesmo benefício que a gente está citando aqui de benefício de prestação continuada, saúde, SUS. Então, existe um conceito mais amplo, que é o conceito da Seguridade Social, e da Previdência é um conceito mais restrito. Naturalmente, que como as despesas da Seguridade Social são maiores do que a da Previdência, porque o grupo é maior, além da Previdência tem saúde e assistência, tem mais receita. Então, a receita da Previdência, que é basicamente aquilo que você desconta todo mês para o INSS, isso é a receita da Previdência, também o servidor público tem a mesma coisa. E, quando a gente fala de Seguridade Social, aí existem outras, é PIS, COFINS, né? Enfim, existem várias outras, é a contribuição sobre o lucro líquido, Agora, o que é importante colocar, a Previdência em si, essa reforma, se for aprovada, a DRU, ela deixa de existir. Mas, veja, a Previdência em si, ela não incide sobre as receitas previdenciárias, que você desconta lá para o INSS todo mês, não incide essa desvinculação. Então, quando a gente fala desse número aí, 268, eu sopro o INSS 180 e tantos, 180 e poucos bilhões de reais no ano, nesses 180 e poucos bilhões de reais no ano do INSS, não tem na receita do INSS incidência alguma de desvinculação da receita da União. Então, a Previdência é deficitária, independentemente, e a Previdência em si, independentemente de DRU. Mas, enfim, até para não ter mais essa discussão dessa tecnalidade, que tapa a sua alca peneira e tenta esconder a realidade, quer dizer, a questão da DRU, ela deixa de existir. É muito técnico, mas permite até uma discussão, até ideológica. Permite. Agora, veja, pode ter ideologia no meio? Pode, mas tem umas questões que independem, tem matemáticas sociais, que independem de ideologia. A população brasileira envelhece demais, envelhece com um ritmo muito acentuado. Então, quer dizer, eu cito exemplos na minha família mesmo. Quer dizer, eu me recordo, por exemplo, meu avô, quando faleceu, tinha uns 60 e poucos anos, eu achava, quando ele era bem criança, achava um senhor. Meu pai hoje tem 83, está aí, deve ver mais ainda. Quer dizer, isso é uma realidade, minha mãe está com 78, faz 79 daqui a alguns meses. Isso é uma realidade, estou falando da minha família, mas existe no país inteiro. Não só isso, mas também o fato, eu me lembro, quando eu estava na escola, eu era um dos poucos filhos únicos da minha turma. Hoje, quando eu pego a turma dos meus filhos, eu tenho vários. E, fora vários casais da minha idade, quase 50 anos, que eu conheço, mulheres na fase de 30, 40 anos, que nem filho tem. Então, veja, isso é uma realidade do país. O país envelhece num ritmo muito acentuado. Para você ter uma ideia, hoje, se a gente for pegar um grupo de 12 brasileiros, um de cada 12 brasileiros, mais ou menos por aí, vai ser idoso. A definição de idoso é uma convenção demográfica, 65 anos ou mais. Em 2060, vai ser um em cada quatro. Então, veja, não é tanto, porque tem muito tempo para a vida da gente, mas para a previdência, para o país, é pouco tempo. Então, é um envelhecimento populacional muito acentuado. Então, não adianta. É uma realidade que está aí, concreta, e que a gente tem que enfrentar. Muito bem. Agradeço a Carolina que nos permitiu também entrar nesse assunto técnico, mas trazer mais para o dia a dia também. Trazendo um pouco mais também para o dia a dia, queria propor aqui aos professores, a gente está falando muito das contas, né? Lógico que as contas públicas precisam estar em ordem, mas a gente vê um momento até no mundo, se ouve muito falar, o mundo, em determinado momento, está favorável ao Brasil, às circunstâncias mundiais. Agora, já tivemos essa semana aí as bolsas dando um tombo, incertezas na política americana. Quer dizer, é hora das contas estarem arrumadas porque pode vir aí alguma turbulência mundial, professor? Corremos isso? Veja, sim, inclusive quem estuda os sinais antecipatórios, o índice de oscilação, o VIX, sempre que houve uma mudança repentina, logo depois veio alguma crise. Aconteceu no caso do Lehman Brothers, na desvalorização cambial da China, então, se espera que algo possa acontecer. Mas, essa questão, eu gostaria de olhar mais do ponto de vista doméstico. você veja que o Brasil começou essa recuperação e não fez um aumento de impostos. Uma tendência que seria muito natural era que, dada essa projeção de aumento do déficit da Previdência, viesse uma medida de aumento de impostos. Mas, nós conseguimos passar por essa fase sem aumentar impostos, o crescimento voltou, e eu diria que as nossas contas estão batendo aí nos índices projetados de superávit. Então, nós estamos numa condição onde não conseguimos ainda fazer a reforma, mas conseguimos fazer tudo que era possível sem a reforma. Então, é uma condição favorável, o investimento estrangeiro foi extremamente alto agora, no início do ano, as bolsas estão recebendo o maior aporte de recursos entre os países emergentes. Por quê? Porque existe uma expectativa favorável do país. Mas, claro, nós estamos sujeitos a turbulências externas. O ponto importante é que o Brasil, ao meu ver, conseguiu recuperar sem aumentar a carga tributária. Mara que continue assim, pode ser uma tentação. Eu queria saber do professor Marconi também, depois do professor Nogami, se corremos riscos, se a reforma da Previdência faz parte de algo maior que não se restringe à própria Previdência. É. Quando o governo tem dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, você vai postergando e você vê que a evolução das despesas é muito forte, independente do que pode ser, você pode cobrar dívida, pode isso, pode aquilo, mas como o secretário falou, as despesas vão aumentando muito. O que acontece é que sobra menos recursos para as outras coisas, está certo? E sobra para várias coisas, eu, diferentemente do professor aqui, eu acho que o Estado tem um papel importante em várias coisas, inclusive na Previdência, porque como é que você vai garantir o setor privado, vai garantir Previdência dos mais pobres, entre outras coisas. Mas, de toda forma, tem uma coisa que agora seria muito importante o governo fazer nesse momento para retomar a atividade mais fortemente, porque eu acho que ela ainda está muito, a retomada é muito lenta ainda, lógico que a gente saiu da crise, mas é muito lenta, que seria o governo ter a capacidade para fazer investimento público, poder ter mais, uma despesa maior infraestrutura, e quando você vê o que aconteceu do ponto de vista fiscal, inclusive, o governo conseguiu, ele cortou onde ele conseguiu na área de custeio, do dia a dia da operação da máquina pública, concedeu alguns aumentos de reajuste que a gente pode até discutir, quer dizer, eu até acho que devia ter postergado um pouco, eu ter sido mais parcimonioso, tudo bem, mas cortou fortemente investimento público, é uma coisa que tinha que ter mantido, tentado manter. E, logicamente, uma das coisas que fez ele fazer isso, primeiro, é que ele fez uma política de juros que acho que ele pisou também nesse caso muito no acelerador, mais do que devia, e cortou fortemente o investimento, quer dizer, e teve uma despesa muito grande de pessoal e de previdência, então a previdência, a postergação da reforma da previdência também atrapalha nesse sentido, porque tira recursos do governo onde ele precisava gastar mais nesse momento para ajudar na recuperação. E aí, se tem uma situação fiscal ruim, se vier algum choque externo, alguma coisa assim, e assim, quando as eleições se aproximarem mais, pode ser que realmente você tenha uma turbulência maior nesse processo, aí pode ser que você for ter o lado fiscal ruim e isso seja pior para o país também. Vamos esperar que não. Professor, até completo, aprovando a reforma da previdência, o que deveria vir depois e não aprovando o que poderia acontecer com o país? Eu acredito que o grande problema do déficit da previdência é que ele acaba contribuindo de alguma maneira para o aumento da dívida pública. E à medida que eu tenho, e o lado mais preocupante, nós estamos indo para o terceiro ano de resultado final, chamado resultado nominal, deficitário. Ou seja, não temos, não sobra no movimento de caixa, não sobra dinheiro nem para pagar, para o pagamento dos juros da dívida interna. Então, eu tenho que acumular juros da dívida interna mais o resultado operacional, vamos colocar dessa maneira, que tem que ser financiado, tem que ser financiado. E onde que o governo se financia? No mercado financeiro. E, na verdade, quem está financiando esse déficit público é a poupança privada que deveria estar sendo utilizada nos investimentos do setor privado. Melhorar a condição de produção, adequar a condição de produção, melhorar a competitividade, a produtividade. Então, quanto maior esse déficit, menos recursos para investimentos do setor privado restam. Bom, aí surge o grande problema. Eu tenho que fazer os investimentos para adequar a condição, manter, pelo menos, a condição de produção da economia e tenho que financiar o déficit público. Como é que eu consigo fazer isso? Atraindo capital estrangeiro. Então, o capital estrangeiro, hoje, ele desempenha um papel preponderante na nossa economia. Tanto para manter o setor produtivo, como também para financiar o déficit público. Ora, se nós tivermos um problema no cenário externo e à medida que essa poupança externa deixar de vir para o país, como é que eu vou financiar a dívida pública? Como é que eu vou manter a condição de produção? Essa é a grande questão. Vai muito além da reforma. Vai muito mais além da reforma. A reforma, na verdade, ela é importante pela sua representatividade nas despesas de governo. E aí, aproveitando o ensejo, tem um segundo elemento mais importante, que seria a reforma administrativa. Porque só de pessoal em cargos, a representatividade também é extremamente grande dentro das despesas de governo. Bom, voltando um pouquinho da questão, provavelmente, da reforma, secretário, do que está sendo negociado, o senhor está acompanhando ali, o que fica preservado, basicamente, é a idade mínima, acho que é isso, com aquele gradualismo, para a gente chegar na idade mínima, e a igualdade de condições entre setor público e privado. Isso é inegociável? Tem vários pontos. O senhor diria que a palavra é forte ou é inegociável? Tem vários pontos que são muito relevantes da reforma. Então, um dos pontos essenciais da reforma é o tratamento igualitário, servidor, não servidor. E outra questão essencial, claro que não é a única, mas outra questão essencial é o estabelecimento no Brasil de uma idade mínima para a aposentadoria. Quer dizer, se a gente for pegar idade mínima de aposentadoria é comum no mundo inteiro. Eu não estou falando porque na Europa tem, nos Estados Unidos tem, lá tem também, mas mesmo se a gente for pegar aqui o continente americano desde o lado do Canadá que está mais lá no norte, até a Argentina, Chile que estão mais lá no sul, só existem dois países em todo o continente americano que não tem uma idade mínima para a aposentadoria, Brasil e Equador. E esse mesmo Equador, a pessoa para se aposentar lá só para o tempo de contribuição, são 40 anos de tempo de contribuição para homem e para mulher, aqui 35 e 30. Aí o que é importante se colocar, vai se estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria no Brasil? Vai. Ah, da noite para o dia vai virar 65, 62? De jeito nenhum. É uma transição muito gradual. Quer dizer, a idade mínima que passa a se estabelecer após a promulgação dessa, após a aprovação, promulgação dessa emenda constitucional são de 55 anos para homem, 53 anos para mulher, já agora em 2018. Quer dizer, faz a comparação mundo afora, vê qual país que tem idade mínima de 55, 53, você pode encontrar quase nenhum, se é que vai encontrar algum. E isso vai subindo muito paulatinamente, quer dizer, o primeiro aumento vai lá para 2020, daqui a dois anos, 56, 54. Vai subindo, 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 até que em 2038, daqui a 20 anos, é que a gente chega a essa idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Então é importante ver que se institui uma idade mínima de aposentadoria no Brasil, isso corrige uma distorção que o Brasil tem em relação ao mundo inteiro, mas é muito gradual, é uma transição muito razoável. A idade mínima de partida são 55 anos para homem e 53 anos para mulher. E a regra de transição para o funcionalismo está sendo degustado? A regra de transição para o funcionalismo. O projeto vai avançado. Olha, qualquer questão que naturalmente como a gente está em um ambiente democrático e o assunto está em discussão, propostas virão. Agora, qualquer proposta que venha a ser colocada, ela vai levar em consideração três grandes aspectos. Um primeiro aspecto, dado que a reforma da Previdência tem como um dos seus principais objetivos quebra de privilégios e igualdades, a gente vai analisar se essa proposta que está em mesa, se ela contribui para reduzir desigualdades ou para criar ou perpetuar, desculpa, para reduzir desigualdades ou para criar novas desigualdades ou perpetuar desigualdades existentes. Então, esse aspecto da igualdade é muito relevante. Depois, como foi bem colocado aqui, não só a igualdade, mas ter conta equilibrada. Quer dizer, o quanto desses 500 bilhões que tem no INSS, 88 bilhões que tem no serviço público, quanto que se reduz de economia isso daí. Então, a questão das contas públicas também é muito relevante. E o terceiro ponto é, essa alteração, ela aumenta a probabilidade de aprovação da reforma da Previdência ou não faz diferença? Então, quer dizer, esses três aspectos vão ser levados em consideração. E só levando um ponto, igualdade é fácil das pessoas entenderem, é um objetivo por si só, contas públicas é muito relevante, mas mais como um meio para a gente alcançar o que o professor colocou muito bem aqui. Quer dizer, para que eu quero contas públicas e equilibrar? Não é porque eu quero contas públicas e equilibrar para ter o equilíbrio, é porque isso é que vai criar um ambiente para a gente conseguir manter a taxa de juros num patamar mais baixo, como a gente está, ou até conseguir ter estruturalmente, quer dizer, conseguir de fato ter uma taxa de juros estrutural mais baixa ou até reduzir além disso, para que também? Para que é porque importa para as pessoas, para que as firmas possam investir mais e aí com isso, você ter mais emprego, ter mais salário, ter um ambiente também de inflação mais baixa, quer dizer, o que é o que vale para o dia a dia das pessoas, ter emprego e salário. Bom, isso que o secretário está falando, talvez venha a ser um círculo virtuoso, se é que dá para a gente chamar assim, o senhor avalia dessa forma, professor? São dadas as condições dessa forma para que de fato isso ocorra com a economia? Bem, a reforma da Previdência ela vai provocar uma euforia nos mercados, ela vai ter um, aumentar muito a credibilidade e, claro, vai criar as condições para se acelerarem os investimentos, né? O governo praticamente não investe em proporção do PIB e não chega a 0,2%. A capacidade do governo voltar a investir será muito importante, mas também nós temos que ver que o setor privado de alguma forma já considerou dois cenários, o cenário da aprovação e da não aprovação. O que a gente precisa entender é que o cenário de aprovação ele leva um crescimento mais acelerado, né? A uma condição melhor das contas e uma capacidade de investimento que nós perdemos ao longo dos últimos anos. A não reforma ela reduz um pouco esse grau de liberdade do governo. Ela já está precificada, houve o rebaixamento do rating brasileiro, que então em termos de contas da visão internacional, ela já está no preço. Agora, a vinda da reforma vai produzir uma euforia e com certeza um círculo virtuoso aí, de expansão. Bom, a gente tem que falar desse lado da moeda, mas acredito que temos que falar também do outro lado, então vou propor aqui aos professores Nogami e também ao professor Marconi. O que aconteceria? Porque acho que são três possibilidades ali no âmbito da negociação. Aprovar, obviamente rejeitar, ou aprovar com algumas mudanças. pensando na pior hipótese para a previdência, o que poderia acontecer, professor? Não aprovar? Não aprovar. Não aprovar, a gente vai ter uma restrição maior do governo esse ano para fazer justamente investimento para outras despesas, vai ter uma evolução maior da dívida, como a que o senhor falou, que é um problema, mas eu tenho, assim, eu não traçaria um cenário absolutamente catastrófico só pelo seguinte, porque eu acredito que o próximo presidente eleito ele vai ter que tratar disso de qualquer forma. Então, você vai estar postergando isso, quer dizer, a gente vai ter um ano de instabilidade, provavelmente, como o senhor também falou, já está, de certa forma, essa possibilidade de não ter a reforma, já está embutido nos índices de avaliação de risco e tal, da economia. Então, é esse mercado que vai salvar a gente, o que vai salvar a gente, na verdade, é, por um lado, exportações, investimento público, e, mas, de toda forma, você vai, você, se não tiver, se não tiver esse processo da reforma consolidado, esta, agora, está certo, você vai ter um ano mais instável, com certeza, isso, certo? Eu acho que a economia aguenta esse ano, lógico que vai aumentar a dívida, é muito ruim para a economia, mas, o que seria muito pior é você chegar num próximo governo e não tratar dessa questão, no caso de não aprovar, eu estou falando, não é? Está certo? E a sua opinião, professor Novembro? É, até complementando o comentário que eu já fiz, e o cenário que eu já tracei, mas, a eventual não aprovação, conforme o professor colocou, ele já está precificado, em termos de mercado, eu acho que não haveria grande drama. O grande drama viria, sim, é exatamente nesse comprometimento das contas públicas, a postergação dos investimentos básicos e necessários, e aí, a grande preocupação, porque ele pega, inevitavelmente, a educação, a saúde, que são dois elementos que comprometem o estoque da mão de obra no futuro. Então, na verdade, nós estamos começando a alterar a eventual não aprovação, começa a alterar toda uma perspectiva futura da nossa economia, em termos de produtividade, em termos de competitividade, e o lado mais preocupante de todos, você não conseguir resgatar a confiança da sociedade, e quando eu digo resgatar a confiança da sociedade, isso faz, inevitavelmente, com que o empresário postergue seus investimentos, o consumidor deixe de consumir, e aí nós criamos um problema muito mais sério, criamos aí um buraco que pode ter aí uma característica, não digo catastrófica, mas de difícil solução. Então, é fundamental, é essencial, para que? Exatamente, para que o governo tenha as contas equilibradas, possa fazer o mínimo de lição de casa possível, conforme eu comentei, para resgatar a confiança da sociedade como um todo. Esse é o grande problema hoje. Vou passar aqui para o secretário agora, Marcelo Caetano, uma pergunta de um internauta, o Hélio, que remete a uma questão que é bem política, mas também é prática. Ele está dizendo aqui que se a reforma não deveria começar pelo funcionalismo, considerando que o rombo é maior. Tem menos gente, mas com rombo maior, é isso? É, mas a reforma, ela acerta sim o funcionalismo. Veja, a gente tem que procurar fazer a reforma o mais abrangente possível, e de fato existem desigualdades muito fortes na Previdência Social Brasileira. Se a gente for pegar o déficit per capita que existe, tem déficit tanto no INSS quanto no funcionalismo, mas enfim, o déficit per capita que existe por cada beneficiário no funcionalismo público dá 15 vezes o que existe no INSS, então é muito alto. Agora, veja, essa reforma, ela tem essa abrangência, o foco da igualdade é justamente dar um tratamento igualitário, independentemente de ser servidor ou não servidor, entre outras coisas. Agora, o que é importante ressaltar, a gente ainda tem tempo para fazer uma reforma de natureza preventiva. Não fazer a reforma agora, empurrar a reforma para frente, como qualquer questão em medicina, engenharia, aqui na economia também vale. Se você não previne e faz a remedia, o que você tem que fazer no futuro para compensar o que deixou de ser feito lá no passado é muito maior. Então, veja, se você está com problema de diabetes ou de obesidade, não, faço a questão agora, não, espero, espero, espero lá a minha diabetes, você vai ter que amputar a perna, pode chegar nesse nível. Então, veja, a gente, mesma coisa com a engenharia lá do problema estrutural de uma estrada, de uma casa. Então, não fazer a reforma agora, empurrar a reforma para frente, significa que a reforma atual fica totalmente insuficiente. e aí você vai ter que fazer uma reforma ainda mais forte e isso está cheio de exemplo no mundo recente disso, Portugal, Grécia, que empurraram o problema com a barriga e tiveram que cortar benefício. Então, não é simplesmente, ah, eu deixo de fazer essa reforma agora, faço em 2019, faço em 2020, com a mesma, não, você vai ter que fazer uma reforma muito mais intensa para poder compensar o que deixou de ser feito no passado, tal como um problema médico ou tal como um problema de engenharia. Muito bem, a gente já está indo aqui para a reta final, vou pedir uma última palavra aqui dos nossos convidados e depois uma pergunta para saber o grau de otimismo aí do secretário que a gente vai tentar saber daqui a pouquinho. Mas, conversando aqui pelas suas considerações finais, então, professor Savoia, por favor. Eu sou otimista em relação a uma reforma, eu acredito que o país recuperou a sua capacidade de crescer, o país entrou num outro mood, num outro sentido e é fundamental nós continuarmos com essas reformas, tanto as reformas maiores como as reformas microeconômicas. Agora, me dá a sensação de que muitas vezes as pessoas não acreditam nessa plena recuperação. eu sou otimista, então, só posso trazer aqui palavras de apoio e também torcer para que tudo dê certo. Obrigado, professor, pela presença. Professor Marconi, sua mensagem final, o que o senhor considera disso tudo, desse quadro que a gente está vivendo? É, o quadro é a gente está saindo, né, de um processo recessivo e acho que a política econômica do governo podia ser mais ativa no sentido de tentar ajudar a sair desse quadro. Mas, enfim, esse aspecto, ativa no sentido do que eu falei do investimento público, quer dizer, a gente não tem renda suficiente ainda na economia, no setor privado para poder puxar essa retomada que acha que está acontecendo. Eu sou um pouco mais cético em relação ao tamanho dessa retomada. Mas, em relação à previdência, o que eu queria passar como mensagem é o seguinte, tem um ponto que eu acho que é muito importante, que tem muita gente que fala que, olha, a gente pode fazer auditoria das contas da previdência, a gente pode cobrar os devedores, tudo isso, eu acho que realmente tem que cobrar os devedores, eu acho que tem que ver esse grupo, aquilo, tal, não sei o que, mas uma coisa que é inegável e o secretário frisou é que a despesa com a previdência é crescente, tá certo? Então, mesmo que você comece a falar, ah, não vai ter mais 3Dru, não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas daqui a pouco você vai, toda a receita você vai acabar tendo que, toda não, lógico que vai demorar, mas você vai ter cada vez uma parcela maior dos recursos do governo sendo canalizados para a previdência e isso, é difícil você ver uma evolução de despesas e você ver uma economia que vai conseguir se manter dessa forma. Então, realmente, ela é uma reforma muito importante, né? eu não sei se vai conseguir ser aprovado agora, se for ótimo, tá certo, mas enfim, de qualquer forma, esse é um tema que vai continuar no radar, né? E eu espero que a população entenda que isso é importante, assim como espero que o governo entenda também que tem uma parcela, não esse governo, qualquer governo, tem uma parcela mais pobre aí que você precisa de alguma forma garantir a sobrevivência dessas pessoas a partir de uma certa idade e nós vamos precisar se preocupar com um programa desse tipo no futuro, certo? E não é num futuro muito longínquo, então também a gente tem que ter atenção com isso. Obrigado, professor Nogami, sua consideração. Complementando, eu acho que com relação a essa renda da sociedade, nós temos que encurtar essa distância entre o salário mais baixo e o mais alto pago na economia, né? Como é que a gente faz isso? Então é aí que vem o papel do governo, a importância do governo, né? Na busca de uma solução estrutural para que essas diferenças possam ser minimizadas cada vez mais. Essa é, eu acho que a grande tarefa de um governo. E lembrando sempre que, a sociedade mundial, ela evolui, evolui tecnologicamente, evolui em termos de conhecimento, evolui em termos de comunicação. Então, eu acho que também o governo, ele tem que evoluir. E nesse governo, nesse sentido, o governo evoluir, ele tem que evoluir administrativamente, na execução das transferências, caso do sistema previdenciário, ou seja, modernizar a sua forma de governar. tudo isso acaba se revertendo no longo prazo em benefício à própria sociedade. Ou seja, é aquilo que eu insistentemente sempre digo, o papel do governo e a preocupação maior de um governo é zelar pelo bem-estar da sua sociedade. Não podemos esquecer que o governo nada mais é do que a extensão das nossas casas. Então, da mesma maneira como nós temos a preocupação com os nossos entes queridos dentro do nosso domicílio, o governo, no domicílio Brasil, ele tem o seu papel, sua responsabilidade e tem que zelar por nós, sempre, indistintamente, se é o mais rico ou se é o mais pobre. Tudo de maneira igual, para quê? Para que todos possam conviver de maneira harmônica ao longo do tempo. Obrigado, professor. Última palavra, então, agora, do secretário Marcelo Caetano, que, por força do cargo, tem que fazer contas previdenciárias, não é, secretário? Mas contas parlamentares, vamos dizer assim, o senhor faz também? 308? O senhor está otimista? Estou otimista em relação à aprovação da reforma. Essas próximas semanas, esses próximos dias, vão ser dias de muita conversa, muita explicação a respeito da reforma para a obtenção dos votos necessários para a aprovação de uma reforma que é muito mais uma questão de Estado do que desse governo atual. Esse governo atual, esse ano, os benefícios do INSS vão ser pagos sem problema nenhum, não vai ter dificuldade em relação a isso. Então, quer dizer, do ponto de vista desse governo, seria muito mais fácil deixar esse tema, que é um tema de debate intenso para frente, que é já que desse ano o governo acaba esse ano e a gente paga tudo normal. Mas não, está enfrentando o problema e chamando a responsabilidade para si. Com vários aspectos são importantes de se alçar. Primeiro, todos os direitos adquiridos estão preservados. Nada muda para quem está aposentado, quem recebe pensão e para quem já completou as condições de se aposentar, mas ainda não se aposentou. População mais carente está preservada, porque o piso do benefício é um salário mínimo, que é recebido por quase 70% dos beneficiários de BPC e Previdência, somando os dois, um pouco menos do que isso, um pouco menos de 70%, recebem exatamente o salário mínimo. Esse piso, somando BPC, ou assistência com Previdência do RGPS, recebe isso aí, isso está preservado. Nada se altera do benefício de prestação continuada, que é um benefício voltado para a população mais carente. Nada se altera do benefício rural. O tempo de contribuição também permanece nos 15 anos, que já é o tempo de contribuição do trabalhador urbano, que o trabalhador urbano carente, pobre, já se aposenta aos 65 anos. Então, quer dizer, veja, a população mais carente está preservada, então é uma reforma fundamental, preserva a população mais carente e obtém as economias por meio da quebra dos privilégios. Muito bem, obrigado também, secretário, pelos esclarecimentos. Quero agradecer, então, mais uma vez aos nossos quatro convidados aqui, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, o professor José Roberto Savoia, da FEA USP, o professor Nelson Marconi, da FGV São Paulo, o professor Otto Nogami, do INSP, a gente espera que tenha contribuído aí para uma reflexão, uma análise aqui dos nossos quatro especialistas e vamos continuar acompanhando esse tema tão relevante que foi trazido a debate aqui nessa programação especial na TV Estadão e também na TV NBR. Agradecemos a você que esteve conosco aí, seja qual for a plataforma que você acompanhou e lembrando que todas as informações, debates, análises sobre esse tema tão relevante continuam aqui em todas as plataformas do Grupo Estado, na TV Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, no portal estadão.com.br, na GEM Estado e também na Rádio Eldorado. Obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Você acompanhou ao vivo, direto de São Paulo, o debate sobre a reforma da Previdência promovido pela TV Estadão. O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, foi um dos convidados e abriu o debate destacando a igualdade que a reforma vai promover. Segundo ele, as regras previdenciárias serão as mesmas para todos os brasileiros, como, por exemplo, a idade mínima para a aposentadoria. Marcelo Caetano afirmou ainda que a reforma preserva direitos adquiridos e que, com as regras de transição, será implementada gradualmente. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.